Quero tudo a subscrever o canal de clipes, aqui o Endoclips é o canal oficial. Temos o tamanho importa. Temos o tamanho importa. Oh mano, não sei, é um vídeo que está aqui a ficar mais ou menos viral. O tamanho importa, são oito minutos de gajas a falar sobre o tamanho. O tamanho importa. Meta Armstrong na TV. Porque nós aqui em casa só temos vídeos de carros. Gajas e gajos, há gajos a falar sobre isto também. Vai ser um vídeo interessante. Temos o tamanho importa. O tamanho do quê? Não fazemos ideia ainda. O tamanho importa. Estou a pensar neles. Estou a pensar nos tamanhos e nas grossuras. E é que nojo, mas não ser minha filha. Porra, estamos a começar assim. Essa é a traveste? É sério? É mesmo? É mesmo ou estou a gozar? Eu nunca sei quando vocês estão a falar sério ou a brincar. Aqui no chat, é complicado. Ah, é mesmo? Ah, não é nada. Enfermeira? Enfermeira já acredito. Tem cara de enfermeira. Será que o tamanho realmente importa? Hoje juntámos várias pessoas para darem a sua opinião. Bem-vindos ao episódio de hoje e bora quebrá-te à luz. Olá, o meu nome é Mariana Samarra, tenho 20 anos. Olá, sou Tomás Ribeiro e tenho 21 anos. Olá, eu sou a Vitriz e tenho 23 anos. Olá, eu sou a Vitória e tenho 18 anos. Olá, o meu nome é Cátia e tenho 32 anos. Olá, o meu nome é Jéssica e tenho 25 anos. Os gajos do curso de artes estavam todos e eu fiz uma ideia. Vamos gravar um vídeo e põe-lhe tudo. Mano, você está a ouvir isto a ser. Bom, mas imaginais o cenário. O que te imaginais este cenário? Oi. Estava a conhecer uma pessoa, já custa vários dates, está a correr super bem, está a começar a gostar muito dessa pessoa e vocês importam. Não, não. Para a primeira vez, o tamanho importa? Não. Não. Acho que para a primeira vez não. Para mim não. 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 Eu acho que o tamanho importa. Ah, morrei! O gajo que falou mais! O único gajo que falou mais! O único honesto! O único honesto! O único! As mulheres não dizem nada! Vou cagar. O Tomás! Segura! O único se pronunciou, caralho! Pelo menos há alguns momentos. Eu diria que não, não importa. Agora, se for só para ser uma... Tchau! Eu acho que estou... Porra! Essa Jéssica, foda-se! É mesmo, Jéssica! É mesmo! Não podia dar outro nome, só sou de cáter, bro! E aí, caralho! Que ele te amanece! Também importa, não é? E o que pode ser algo decidido? Ou seja, o tamanho não ser de teourado? Ou seja, não ser de teourado, 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 não ser de teourado. O Tomás vai responder claro! Não, acho que não, acho que aquilo que importa é mesmo a companhia da pessoa. Oh, shoutout Vitória! E como é que a pessoa vai ser mostrada ao longo do time? Se é uma boa pessoa, se não é, vai depender muito daquilo que a pessoa é, porque a pessoa pode mudar a qualquer momento. Para mim é, mas não é necessariamente, ou seja, depois inconscientemente, quando o tamanho não é aquilo que nós estamos à espera, ou gostarmos. O que é que tu ias fazer? Mentirosas do caralho, mano! O Sol Verde é o maior casino licenciado em Portugal e com o código Window neste momento vocês conseguem o dobro do vosso primeiro depósito, até 100€, mais 25 cpins grátis no vosso registro, mais 25 no primeiro depósito, totalizando o dobro do depósito, mais 50 cpins grátis. Na vossa primeira aposta desportiva de 10€ ganham também 30€ grátis em apostas desportivas. Aproveitem tudo isto com o código Window na Sol Verde, o link está no comentário fixado. Mulheres são-me mentirosas, mano! Mentirosas do caralho, se um gajo da turma delas saísse uma foto dela com a pizza de fora e tivesse pizza pequena e um gozal até o fim da vida, velho! E agora sentam-se aqui a dizer que não importa e que o que importa é a personalidade, mano! Deixa eu ver, deixa eu ver, eu nem ouvi o que a gaja disse. Só te levantaste e eu ouvi ficar... Me irrita-me, caralho! Não é necessariamente, ou seja, depois inconscientemente, quando o tamanho não é aquele que nós estamos à espera ou gostávamos inconscientemente, eu perco o interesse sexual. E a partir do momento, pelo menos eu, que sou uma pessoa um bocadinho física, quando perco o interesse... Sou uma pessoa um bocadinho física! Porra! Gajas vão dar a volta à rotunda mesmo! Física, acho que está cá para perder o emocional também. Para usar argumentos. Sim, sim. Ah, pois, exato. A final importa. Acho que não seria, acho que há... Ou seja, importa, já, exato. Gajas vão dar uma volta à rotunda para dizer uma, sério. To make things work, you know? Não. To quanto... To... To ways to make things work, you know? Não. To quanto tu queres, fazes acontecer. Quero ver o... Olha a Cátia, está aí a Cátia. Existem maneiras de fazer as coisas. Chegares ao prazer do mesmo. Eu acho que também, para mim, pessoalmente, não importa. Porque o que está antes, o que está em si, que é os preliminares, é muito mais importante. Eu, aliás, até lá, é mesmo os preliminares que eu sinto se há ou não conexão com a pessoa. Porque não é só o sexo, tem que haver conexão mesmo, e química, e a pessoa preocupar-se comigo também, não só com ela, não é? Sobre o prazer que ela vai sentir, e primeiro com mim. Eu gosto muito quando os homens se preocupam primeiro em mim, e não tanto. Mariana curte muito o preliminares, percebemos, pelos 40 segundos de discurso. E a nível de prazer, achas que também é um fator importante? Não. Não. Deçou-se. Às vezes até atrapalha. Eu acho que sim. Vou estar para lá com doutoramentos. Foda-se. Foda-se. Não. Deçou-se. Às vezes até atrapalha. Eu acho que sim. É um bocadinho. Às vezes até atrapalha. Não sei, lá está isto. É um bocado relativo. Se calhar eu nunca pensei muito nisso. No facto do tamanho importar. E se depois, na hora do ato, se é isso que depois acaba por me dar a fazer ou não. Oh, Jota, foda-se. Amo-te. O meu chat hoje, foda-se. Eu não sei onde é que vocês cheiram todos hoje. É por isso que é sexta-feira. Mas é para vocês hoje, foda-se. Porque a mim o que me dá mais prazer é, sei lá, o contacto que eu tenho com a pessoa. O nível de intimidade ou o nível de entrega que eu tenho com aquela pessoa. Porque se calhar já me aconteceu estar com uma pessoa. Estar aqui, olha. Aquilo até encaixar. O quê? Olha, eu já estou no meio, era culpa da no meio. É para estar aí. Estava fisicamente de uma forma mais agradável e se calhar não tive grandes sensações porque a nível emocional e a nível físico eu nunca achava tão bem com aquela opção específica. Fala-me um bem tempo para não dizer nada, mano. É o que eu digo. Só o meu Cota Tomás é que está aí a falar bem, mano. Peraí, peraí, peraí. Qual foi a pergunta? O Cota Tomás gosta de virar o Tigrante e assume. Não está aí com rodeios, mano. Gajo honesto, foda-se. Chora ao Tomás. A Beatriz é muito física, achas que vai levar a cúmplice a pequena, não? Não, pois aí já tem algo muito. Não é que eu disse. Talvez, tendo em conta o que eu já vi e o que eu sei, talvez seja algo que impacte na relação. Um bocadinho. Mano, estes... Eu vou mesmo dar uma coisa ao chete, vai lá, mano. Não importa. Sim, depende das situações. Sim, eu nunca tive essa experiência e tu a passar nos micropénis. Peraí, peraí. Jéssica está a dizer que nunca teve essa experiência. O quê? Ah! Nunca tive essa experiência. O quê? Tu pisa pequena. Porra. Situações. Andam a filtrar por tamanho, mas. Eu tive essa experiência e tu a passar nos micropénis, não é? Nunca tive essa experiência, mas acho que hoje em dia há gostos para tudo e eu acho que as pessoas têm que ser sinceras, não têm como nos prezar ninguém porque nós não escolhemos o corpo com que nós vivemos ao mundo, não é? Mas se nós realmente gostarmos do que só quisermos ter alguma coisa com aquela pessoa... Já sei que eu também é politicamente correto, mas esquece do que disse há bocado. A não ser... Sem ser só com a comunicação, porque há mil e uma maneiras de ter prazer, portanto. E se fosse muito grande? Seria muito a 9 ou não? É muito grande, é complicado também. Eu gosto muito da seriedade desta gaja a responder, meu. Muito engraçado, meu. Ela responde sem pensar duas vezes. Também não sei. Sou demasiado grande, não sei. Para mim seria um turn-off, porque a mim custa-me, então preferia que fosse mais médio, digamos assim. Olha como aconteceu, mas não tenho essa experiência. Não sei. Acho que... Não, o Tomás é o único bacana. A sua altura anda há um momento que depois também não dá. Não dá para trabalhar muito bem. Foda-se, mano, este esforço. E a cultura importa? Mano, instantâneo! Vente-se, Gil. Instantâneo! E a cultura importa? Para mim é o mais importante. A grossura importa. Porquê que importa? Pode ser pequeno, mas se for grosso, porque nós temos elasticidade, certo? Ao contrário do que os homens acham, que chega o fundo da nossa vagina, nem pouco mais ou menos, o que importa é o que tu sentires, e vou fazer boas gestos, o que importa é tu sentires aquilo a entrar, não é? Portanto, a fricção que fazem certos pontos tem a ver com a grossura, não tem a ver com o tamanho. E achas que existem outras coisas que podem substituir, por exemplo, oral, etc? Podem e devem. Não de substituir, mas complementar. Saber usar a língua, a boca, as mãos, explorar outros pontos sem ser só... E também acho que há outros instrumentos, outras coisas que podem... Eu acho que há até a doutorada, sim, Bruno. Ela tem que ter aí uma... Fazer com que... Meu Deus. Vá, esse problema seja resolvido. Imagina, eu obviamente quando estou em valor com uma pessoa inicialmente, vou pegar o meu corpo logo assim, porque eu ligo muito a ela. Já é um nível de intimidade que é muito grande. E acho que os preliminares substituem completamente o sexo. Eu até prefiro, sou-te sincera. Rapaz, já percebemos mesmo, Mariana, sem preliminares não vão arrastá-la. Portanto, achas que é cap, Chobi? O nomeiro diz que é cap, é dos preliminares. Ela está a insistir muito mesmo, nos preliminares, aqui. Sim, 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 é parte dos preliminares. Antes, depois, a meio... Foi como eu disse, eu acho que se for com o toque, com toda uma preparação, não é? É como... Tu não vais fazer um... Seja que cozinhar-te for, não é sem o refogado primeiro, sem colocar os tempestes primeiro, não é se meter só o frango no porno sem nada, que ele não te vai saber bem, tu tens que ter toda uma preparação... É mesmo no banco de trás do carro e a seguir tocar na ar. E agora, não sei se tu conheces... Eu fui a ver pela janela. O boyfriend dele. Sabe o que é? Não, não, não. Ou seja... Ai, desconheço. É o fériis de namorado. O quê? O que é que foi esta frase? Conheço. É o fériis de namorado. Eu estou à toa. Não preciso... Nada que ele não te vai saber bem, tu tens que ter toda uma preparação, não é para depois as coisas serem boas, então. E agora, não sei se tu conheces este conceito, mas é o boyfriend dele, que sabe o que é que me faz mal, não. Ou seja... Ai, desconheço. É o fériis de namorado. Ou seja, é aquele fériis que é o tamanho certo, não quero ter que ir grande, quer pequeno, é aquele tamanho certo que me caixa contigo a te pensar. Mas que conceitos são estes que eu nunca ouvi na minha vida? É tentar importar essas merdas de fora. As vezes não houve muito TikTok, boy. Boyfriend Dick, eu nunca ouvi isto na minha vida, mano. Nunca. Isto é uma cena de TikTok, não é possível? Eu já o conheci, portanto. Já o conheci, pelo menos até agora, acho que sim. Sim, acho que existe. Acho que há uma pessoa em que tu vês e achas, ok, isto é mesmo o que eu gostava. E que fez-te, caralho, ter-te um fériis de namorado? Sim, prefiro. Até porque é tal coisa, o boyfriend Dick há de estar adaptado às minhas preferências, não é? Então, acho que sim, é tal coisa. Se as minhas preferências não são demasiado grandes, acho que preferi uma coisa mais adequada a mim e, portanto, mais mediante. Agora, não sei se depois... Já sabia que fui ganho acima da média. E a parte física tem muita... Nós acho que não nos apercebemos inconscientemente, mas tem muito a ver com o que nós sentimos pela pessoa. Seja a nível de química, seja a nível de sentimento, seja o que for. Portanto, eu acho que esse encaixe, nós podemos pensar que ele é físico, mas não é só físico, não é? Ele pode parecer-nos completamente perfeito, o encaixe, mas é porque há ali alguma coisa extra a sintonizar. Eu já tive relações sexuais que não me identifiquei de todo. Não sei se foi pela pessoa, pelo corpo em si, mas eu não me identifiquei de todo. E já tive relações sexuais que, tipo, isto é o perfeito. Tipo, não queria mais do que isto, nem queria menos do que isto. É tipo, como é que se diz? Boyfriendic. É, e pronto. Portanto, sexy. Eu acho que... Se tu tens um pênis ideal, mas depois está agarrado a um gajo... Cachuna! Cachuna, porra! Cachuna! Não podes dar shame noutras mulheres, Cachuna! Não podes fazer isso! Nada. Tu não podes ter o pênis à parte e depois tirar o homem, não é? Tem que ser um pacote. É, normalmente é assim funciona. É, depois o pendico, porque o boi pendico é que ele está todo... Nunca me aconteceu, portanto, pode ser que eventualmente se eu encontrara um prejudicado. Foda-se! Ok, está bem. Ok, Glória, excelente vídeo. Por favor, faz mais. O quê? Anda lá para cima! Isto tem 11 meses! Boleto, como é que só agora é que está a surgir? Glória, não fizeste mais destes? Eu tenho... Isto aqui é mega-react content. Eu não sei como é que nunca tínhamos visto isto. Há muitos, olha... Posição preferida do teu namorado, mulheres são desvalorizadas no desporto, mulheres que nunca chegaram ao clímax... Eu não sei...